Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxo, porra! De quartão, vem de quartão, de quartão, vem de quartão. Ela senta pro bom de prata, ela mama de quatro. Ela senta pro bom de prata, ela mama de quatro, 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 quatro. Ela, ela senta pro bom de prata, ela mama de quatro, 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 quatro. Ela, ela senta pro bom de prata, ela mama de quatro. Ela, ela senta pro bom de prata, ela mama de quatro, 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 quatro. Esse é o DJ F7, só toca fumatão. É a DJ Paula Amaldi, a rima é dela, tá? DJ Paula Amaldi tocando, tá no comando do som Esse é o DJ F7 que só toca fumadão O Buraga tá mandando, menina faz posição Vai de quartão, vem de quartão, vem de quartão Vai de quartão, vem de quartão, vem de quartão Vai de quartão, vem de quartão, vem de quartão Vai de quartão, vem de quartão Ela senta pro bom de prata, ela mama de quatro Ela senta pro bom de prata, ela mama de quatro Ela é lá sem capo onde trata 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 Esse é onde é deficiente Só toca fumarão É de tipo amaldi A river é dela, tá? A river é dela, tá? Ela tá...